Oi, oi, oi. Pessoal, bom dia, tudo bem? Legal? Prazer, eu sou o Ranjão Miranda, analista técnico do Sebrae. Primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui na campus, a gente está com o Sebrae Onboard. Aqui na plateia, o nosso diretor, acompanhando nossos trabalhos aqui. A gente tem um bate-papo agora sobre as startups de Rondônia, vocês estão vendo ali no espaço maker, startup maker, vários empreendimentos surgindo aqui no estado, negócios inovadores. E quais são os desafios dessas startups empreenderem aqui no estado? Muito se fala no eixo Rio-São Paulo, sul de negócios inovadores, mas tem muita coisa boa surgindo aqui no nosso estado. A gente tem um case muito legal, dois cases bem bacanas que a gente vai trazer aqui pra vocês, a gente vai fazer em forma de painel, em forma de tal, que a gente vai fazer um bate-papo com duas figuras incríveis. Gostaria de chamar aqui no palco o Edgar Cayce, CEO da Eficiência Fiscal, Mafintech. Por favor, Edgar, chega pra cá. Sumo lugar aí. Valeu. Vou chamar aqui também a Dani Menezes, Daniela Menezes, que é empreendedora. Vai contar um pouco da sua história aqui, também com a gente. Dani, por favor, vamos sentar aí, pegar o microfone aqui. Aqui é o seguinte, o Kaiser, o Edgar Kaiser, CEO da Eficiência Fiscal, Dani Menezes, CEO da MyDoc, são duas startups, cada um tem uma história bem interessante, uma história diferente. Aqui é desafio das startups rondonienses, da ideação à operação. A gente vai começar com a fase da ideação. A Dani vai contar um pouco pra vocês a história dela como empreendedora. Lá em 2016, no Startup Weekend, aqui em Porto Velho, passou aí pelo desafio Like a Boys, esteve na Campo São Paulo esse ano, fazendo o seu pitch lá no desafio Like a Boys, participou do Hackacity, esteve lá na ONU, nos Estados Unidos, vai contar um pouco da história. Então, a ideia aqui é a gente passar da ideação à operação e o desafio que esses empreendedores têm superados aqui no Estado. Então, a gente vai passar aqui pra Dani contar um pouco da história dela, dizer quem que ela é. Vamos lá, Dani? Bom dia. Tá dando pra ouvir? Ah, não? É, bom dia. Agora deu? Volta a pressão. Mais ou menos? Tá bom. Vou me esforçar. Meu nome é Daniele, eu sou estudante técnica em eletrotécnica do Instituto Federal de Rondônia e eu comecei na carreira do empreendedorismo com 15, com 14 anos, 15 anos, pelo Sebrae Lecabot, pelo Startup Weekend, que esteve lá no Instituto Federal. Foi no início do ano passado, início de 2017. E, desde então, eu não consegui mais parar de empreender. É uma coisa, é algo viciante. Tipo, você pode pensar, eu tenho 16 anos agora. E, depois que eu comecei, pra qualquer lugar que eu olho, eu vejo a possibilidade de uma empresa. Então, pode ser que você que esteja começando, ou vai começar ainda, vai ver bastante isso. Eu comecei a achar que eu tava maluca, mas eu não estou. No Sebrae Lecabot, eu desenvolvi uma empresa que era um sistema, era um aplicativo de viagens pra você fazer... Era meio que uma agência de viagens mobile. Durante o evento, a gente conseguiu desenvolver algumas coisas, só que não tem como desenvolver tudo. E uma das coisas que complica bastante também é a parte da formação da equipe, porque trabalhar com pessoas é difícil. Ainda mais ter que conversar com todas as pessoas, entender, pra conseguir desenvolver algo que vocês vão estar trabalhando naquilo. Então, surgem vários conflitos, várias intrigas. Mas a gente conseguiu desenvolver esse projeto. E foi com ele que a gente foi pro Sebrae Lecabot no início desse ano. Lá em São Paulo, na Campo São Paulo. Durante o Startup Weekend, a gente não conseguiu chegar no final. Mas teve um período que foi muito importante na parte das mentorias. Que foi o que aconselhou a gente, conseguiu instruir a nossa equipe a seguir um determinado caminho pra desenvolver melhor o nosso projeto. A ideação, ela é uma coisa que pesa bastante, porque se você não tem fixo, isso era um dos maiores problemas que a gente tinha. Se você não tem fixo, aquilo que você quer, aquela ideia, pode acabar gerando conflitos dentro do desenvolvimento do seu projeto. Porque você tem que ter exatamente aquilo que você vai trabalhar. Pelo menos a parte do início. Se depois você quiser expandir, beleza. Só que antes tem que ter tudo certinho. O que vai fazer, como vai fazer, por que vai fazer. Algumas perguntas básicas que a gente responde pra ter certeza do que a gente vai estar trabalhando. E no decorrer do período, no decorrer do ano passado, a gente foi trabalhando na startup. O nome dela era Travels. O aplicativo é Agência de Viagens Mobile. E no final do ano, a gente escreveu ela pro Sebrae La Cabeza. Passamos e fomos lá pro Sebrae La Cabeza apresentar. Só que ela é interessante, porque lá, a gente conseguiu ver a diferença que tem com as startups de fora daqui de Rondônia. porque parecia que eles já tinham, já estavam desenvolvendo há muito, 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 muito tempo. E tinha algumas que tinham acabado de começar. A gente estava com cerca de sete meses de startup e foi apresentar lá. Recebemos vários elogios, mas não chegamos à parte final do Sebrae La Cabeza. Uma das coisas que os mentores sempre falam pra gente durante o projeto de ideação é que, quando você desenvolve o seu projeto, você tem que saber se vai ter público pra ele. E não é você chegar assim pra pessoa e perguntar, Ah, se tivesse um aplicativo de tal coisa, você compraria? Mas foi até uma das coisas que um dos meus mentores falou bastante. Você tem que chegar e perguntar qual é a forma que ela resolve aquele problema. E o nosso erro, eu falo bastante do erro, porque a gente errou muito até chegar no momento de acertar. Então, no início, a gente estava perguntando se ela usaria aquele sistema. Só que a gente não sabia qual era a dor do nosso cliente. Depois que a gente aprendeu a dor dele, a gente teve que trabalhar em cima dela. E estava fazendo uma coisa totalmente diferente antes. Aí... Deixa eu ver. Depois que a gente participou do Sebrae La Cabeza, gerou alguns conflitos dentro da equipe por conta de tempo. Porque uma das maiores coisas que a gente precisa também quando está trabalhando com empreendedorismo é se dedicar àquilo. Vai dar errado várias vezes. Pelo menos eu acho que já deu errado umas três empresas minhas. Mas depois de você estar tentando, tentando, só não pode desistir. Se desistir, aí já era. Porque morre, você perde o ânimo e depois para voltar. É uma coisa muito difícil. E aí, o que fez essa empresa, essa agência de turismo mobile, cair, foi a falha da equipe, da dedicação da equipe. Num âmbito geral. Porque aí o pessoal acabou desanimando e não tinha mais tempo para trabalhar nela. Mas não foi o fim da linha. No início do ano, depois que a gente participou do Startup Wicked em junho de 2017, em fevereiro de 2018, a gente participou do Sebrae Laca Boss. Mas antes do Sebrae Laca Boss, eu fui para os Estados Unidos para uma simulação da ONU lá. E eu pude perceber como é importante o empreendedorismo fora, como ele é visto fora daqui do nosso país. e é uma coisa muito, muito louca. Porque você pensa, poxa, aqui dentro a gente estuda 12, 13 anos na escola, faz o fundamental, faz o médio, sai do médio, vai para uma faculdade para fazer um concurso, para passar no concurso, para trabalhar a vida inteira com o salário fixo de um concurso. Só que lá nos Estados Unidos é totalmente diferente a cabeça deles. O sistema que eles usam lá é mais ou menos assim. Você estuda, você desenvolve a parte que você quer trabalhar, a parte do seu cérebro que você quer especializar, e você começa a trabalhar em cima daquilo. Você recebe estímulo para fazer parte, para desenvolver coisas que você tem o seu nome naquilo. Não é para você pegar e se adequar a uma determinada coisa e se encaixar em um determinado grupo para estar ali até o fim da sua vida. E muito... Tanto que a economia dos Estados Unidos é movida às empresas que tem lá. Então, várias e várias empresas começaram do zero. Eu pude entrar dentro da Trump Tower, que é o prédio do Trump lá. É incrível como a capacidade que a família do Trump teve de desenvolver de geração em geração uma empresa que fez o nome da família nos Estados Unidos inteiros. Então, eu acho que é mais isso que a gente precisa aqui em Rondônia. Porque é uma das maiores dificuldades que a gente tem, tanto que é até o tema da palestra, que é o desafio que a gente tem de empreender aqui, é esse estímulo para você fazer o seu nome. Mesmo que não assim... No âmbito individual de eu vou fazer o meu, mas trabalhando com a equipe, etc., fazer o seu nome no sentido de desenvolver algo que você possa ter aquilo, que você tenha a capacidade de olhar para aquilo e falar poxa, eu me juntei com a equipe, eu consegui desenvolver aquilo ali, eu consegui fazer uma coisa que eu posso levar de geração em geração, que eu trabalho junto com outras pessoas, mas que eu não precisei me adequar a alguma coisa, ficar muito tempo perdendo... Não perdendo, mas ficar muito tempo estudando para encaixar em um determinado grupo e me acomodar. É essa a palavra, acomodar. Então, isso que a gente não pode ter. Dentro do empreendedorismo, o que você menos pode ter é a acomodação. E, Dani, conta para a gente, você participou do Hackacity esse ano. E é legal essa questão da cultura do erro, não ter medo de errar, o empreendedorismo traz muito isso. Como foi a tua experiência no Hackacity? Eu sei que teve um negócio que aconteceu lá, foi bem legal. Compartilhe com a galera a tua experiência dos desafios da cultura do erro aí no Hackacity. Então, o que aconteceu no Hackacity? O meu mentor de 2000... O meu primeiro mentor, que pegou muito no meu pé no Startup Wicked que teve, que eu comecei, ele estava no Hackacity também. E eu desenvolvi uma empresa no Hackacity com a equipe que era sobre... que é a empresa que eu sou CEO. É o MyDocs. O MyDocs, ele é o seguinte. Você tem todos os seus documentos e você precisa estar carregando eles para todo canto. Então, por exemplo, você precisa fazer uma matrícula. Você passou na faculdade agora. Precisa fazer uma matrícula. Você tem que pegar todos os seus documentos, autenticar seus documentos, comprar uma passagem de última hora. Você tem uma semana só para fazer a matrícula em uma universidade lá do Paraná. Você precisa fazer a autenticação de todos os seus documentos e carregar uma pasta cheia deles, documento de comprovação de matrícula, certificado de ensino médio, entre outros. Ir para lá, chegar lá e entregar todos esses documentos na mão da pessoa, ficar esperando e depois voltar. Você foi para lá só para fazer a sua matrícula. O MyDocs, ele é uma plataforma que vai ajudar você a cumprir todos os seus documentos dentro de uma plataforma. Não sei se vocês estavam aqui participando da palestra que teve sobre blockchain. Foi Bitcoin's blockchain, né? A última palestra que teve. Mas o sistema do MyDocs, ele seria por blockchain, que é um banco de dados mais seguro, digamos assim. Então, eu sei que uma das maiores dificuldades que a gente tem hoje em dia é de conseguir confiar na tecnologia. Certo que ela está crescendo muito, mas muitas pessoas ainda têm essa dificuldade de conseguir confiar na tecnologia. Então, algumas plataformas que vão surgindo, alguns sistemas que vão surgindo, são bem mais fáceis de você confiar nele. Tem todo um sistema que dá para você ler, saber como que funciona. Então, o MyDocs, ele armazenaria todos os seus documentos numa plataforma virtual e não seria online. Então, isso é o que torna mais seguro, porque não tem o perigo de alguém entrar na rede do seu computador por fora e acessar aqueles documentos e pegar eles para ele. Então, seus documentos seriam armazenados, enviados para o local e todos autenticados, virtualmente, pelo MyDocs. só que no Hackassit, a gente teve um probleminha. Tanto que esse mentor pegou no meu pé, desde então, com o mesmo problema do Startup Wicked. Normalmente, a gente, quando vai trabalhar com a equipe, o que a gente mais olha, pelo menos algumas pessoas, não, esse aqui tem cara de que sabe fazer alguma coisa, esse aqui tem cara de que sabe fazer outra coisa. Só que é muito difícil trabalhar desse jeito. Você tem que realmente ter uma pessoa que ela vai querer se dedicar àquilo junto com você. Porque se você for trabalhar sozinha, não tem como. É necessário uma equipe. Você pode conseguir até um certo ponto, mas chega uma hora que você realmente precisa de uma equipe. E eu acabei sendo, a minha equipe acabou sendo desclassificada do Hackassit, mas ainda permanecemos com o MyDocs. E ele está crescendo. A gente tinha colocado o sistema dele como um banco de dados comum, só que agora a gente está começando realmente a trabalhar com o sistema do blockchain. E pretendo, até o fim do ano, ter pelo menos algo a mais para mostrar. Legal. E segura aí. Qual foi a importância do Sebrae na sua jornada empreendedora? Conta aí para a gente. Qual foi a importância do papel do Sebrae na sua jornada como empreendedora? O Sebrae, desde o Startup Wicked, sempre foi dando o maior apoio às novas startups. Eu acho que isso é o que está fazendo mais, o que mais está fazendo Rondônia ser reconhecida para fora. Porque é o apoio que está tendo para a tecnologia aqui dentro. Então, desde o meio de 2016, o Sebrae vem acompanhando todas as pequenas empresas, as startups que estão crescendo e até as que não estão, que estão surgindo. Se você tem uma ideia, você vai lá com o Sebrae e eles estão sempre de portas abertas para receber a sua ideia. E isso é o que está sendo mais legal, eu acho. Porque esse apoio é o que a gente estava precisando. Antes, para você desenvolver alguma coisa, conseguir colocar algo em prática, era você e sua equipe e acabou. só que tendo o apoio de uma organização como o Sebrae, que é algo grande, que com especialistas que podem estar ajudando com vocês, então é muito legal. Legal, legal, a gente fica muito feliz. Parabéns, a gente fica muito grato, muito feliz de poder estar ajudando os nossos empreendedores. Então, a gente sai agora da ideação e vem para a operação. Aqui do meu lado, Edgar Kaiser, CEO da Eficiência Fiscal, também participou com a gente no desafio Laca Boys, lá no Startup SC Summit. Conta a sua história, diga quem você é e de onde você vem, Edgar. Bom, bom dia para todo mundo. Bom, nós somos de Jiparaná e acredito que, pegando o gancho da Dani ali, a gente ainda está nesse processo de ideação. Eu acho que a gente nunca vai sair disso daí, sabe? Esse negócio é meio contínuo, porque o mercado está mudando, o produto tem que mudar e você tem que mudar rápido, porque senão você perde ali a onda, perde o timing, né? O nosso projeto, basicamente, nós buscamos resolver a complexidade da legislação tributária que existe no país e que é um problema enorme. E, assim como ela comentou, sozinho é difícil para caramba. Então, lá no início, nós tínhamos uma empresa de tecnologia, existe ainda, mas de lá saíram dois dos sócios atuais, né? Eu, estou como CEO do negócio e o Rafael, que está aqui, que é CTO do negócio, está encabeçando a parte de tecnologia. E, uma outra empresa que era um escritório especializado na área tributária, veio mais dois sócios, um investidor e o nosso CIO, que é o cara que entende da área técnica, que entende do problema. Então, a gente costuma falar muito assim, cara, a inovação, ela depende de três pilares para acontecer. ela precisa, primeiro, de tecnologia para amparar o processo, nós temos uma pessoa que encabeça isso com maestria, ela precisa de você conhecer muito bem a área que você quer inovar, então, porra, eu vou inovar em educação, cara, conheça de educação, eu vou inovar em documento, conheça de processos, de protocolos, de documentos, e no nosso caso, como a gente foi inovar na área tributária, tinha que ter um cara que entendia para caramba de área tributária e foi o que aconteceu. E eu estou no processo hoje, na parte de gestão, marketing, vendas, conectando isso, essas ideias do time e entregando isso para o mercado, tentando gerar valor em cima do que a gente acredita que é o certo. Enfim, então, essa foi a composição da startup, nós estamos, nós passamos três anos idealizando o negócio, sem estar no mercado, e dia 31 de agosto de 2015, nós lançamos oficialmente no mercado como uma empresa e agora em agosto, dia 31, faz três anos exatamente que nós estamos no mercado. No meio desse caminho aí, acho que tem uma passagem muito legal, que é a passagem do Inovativa Brasil, que é um programa de aceleração do governo federal, que inclusive o Sebrae faz parte e é um dos realizadores e apoiadores do processo, onde empresas do Brasil inteiro podem se candidatar pelo edital para participar de um processo acelerado de mentorias e isso acontece numa primeira etapa à distância e numa segunda etapa para aquelas que passaram na primeira etapa, elas vão lá para São Paulo e aí tem um acompanhamento pessoal. Nós tivemos a felicidade, então, de sermos selecionados na primeira etapa, nós e uma outra startup de Roraima, 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 Acre, desculpa, Tocantins, estou louco, Tocantins. Então, foi Rondônia, foi Tocantins e, enfim, passou por uma peneira também lá e depois, para a final da final, fomos só nós. Então, nós tivemos uma grata satisfação de conseguir chegar com um processo um pouco mais maduro e conseguir passar para essa final. O problema é que, para chegar lá, você tem que fazer a inscrição, e eu acho que isso, e a gente já estava em operação há bastante tempo, já tinha dois anos e pouco de operação. Então, nós participamos desse edital onde, basicamente, o que a gente tem que resolver lá e responder é assim, qual que é o problema que você resolve, qual que é a solução, como que você faz isso, quem são as pessoas dentro do projeto e tal. Então, são poucas perguntas, são nove perguntas. E a nossa primeira inscrição deu 15 páginas. E aí, a gente pediu para um colega nosso, um grande amigo nosso, na verdade, o Nelson, ele já fazia parte do Inovativa como um evangelizador aqui na região, eu falei assim, Nelson, dá uma lida aqui na inscrição antes da gente mandar lá para ver se está acertado, se você entende o que a gente vai fazer aqui, porque nós estamos indo para lá defender, vamos tentar esse negócio. Ele falou, não, manda aí para mim, manda aí que eu vou ler agora. Aí mandei no WhatsApp, aí apareceu lá que ele leu, demorou, e ele é online, ele lendo lá, lendo, lendo, demorando, 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 eu falei, Nelson, e aí? Ele falou, cara, não entendi nada do que vocês fazem. Falei, não faço ideia do que vocês entregam para o mercado. O problema disso é que tinha dois anos que a gente estava vendendo já. Já estava no mercado, estava operando, faturando, break even já ultrapassado, faturamento aumentando e aquilo que aumenta a gente colocava investimento, e a gente não conseguia explicar, e eu não conseguia explicar, o cara responsável pelo marketing, por vender o negócio, administrando o time comercial da empresa, não conseguia explicar o que a gente fazia. E isso foi muito bom, porque foi meio depressivo quando a gente ouviu isso dele, né? Retornou para o laboratório, juntamos os sócios, nós tivemos uma reunião de 48 horas sem parar. Pizza, Marmitex, Coca-Cola, café, não só sai daqui o dia que a gente descobriu o que nós somos, o que nós fazemos, qual dor que nós resolvemos, e qual que é a proposta de valor nossa. E que isso vem muito antes de software. Software é a última etapa do processo, você tem que, você foi muito feliz no que você falou, a gente passou por isso. Você tem que resolver primeiro uma dor legítima para depois descobrir, achar uma dor legítima para descobrir, cara, eu vou resolver essa dor por esse software. resumindo, a gente saiu de lá, das 15 páginas nós viemos para uma e meia. Cara, problema, complexidade da legislação tributária no país, agravada pela falta de conhecimento qualificado e alterações corriqueiras de muitas leis todos os dias. Legal, qual que é a solução? Conhecimento. se está complexo, falta conhecimento. Mas de que forma que a gente entrega esse conhecimento? Cara, numa plataforma SaaS, Software as a Service, de consultoria tributária, onde a gente conseguiu diminuir o custo que se paga por esse tipo de serviço e principalmente fazer ela em tempo real. Nós conseguimos auditar todas as notas de entrada e as notas de saída do negócio em relação a PIS, COFIN, CMS, um minuto depois que a nota foi emitida. Então, depois ficou bacana. Aí mandei para o Nelson. Aí o Nelson falou assim, pô, por que você não fez isso antes? Agora está mais fácil. Agora eu entendi. E eu tenho certeza que vários de vocês que não são da área aqui também ficou mais fácil compreender. Se estivesse enchendo vocês com 15 páginas de conteúdo aqui ia ficar complicado entender esse negócio. Pois bem, mandamos para o Inovativa, saiu o resultado, fomos para lá. Fomos então para o Demo Day, que é a final e tivemos a felicidade de ganhar o prêmio de destaque. É a única e primeira, primeira e única empresa da região norte até hoje que foi para o Inovativa Brasil e ganhou esse prêmio de destaque. E aí nós ficamos meio fintechs, legal techs, área legal e área financeira. E aí nós ganhamos esse prêmio na área tecnológica lá. Bom, isso foi uma felicidade muito grande para nós porque validou o negócio. Então, pô, descobrimos o que a gente está fazendo. De lá mesmo a gente ligou para o time e falou assim, ó, para tudo. Para de vender que nós estamos vendendo errado, nós estamos vendendo uma coisa que a gente não entrega. E tinha um monte de louco comprando da gente, é isso que eu não entendo. A gente não sabia o que estava vendendo e os caras, eu acho que muito menos sabiam o que estava comprando. Mas estava funcionando. E aí, chegamos, acho que com esse insight todo, fizemos uma reunião com a nossa equipe, juntamos todo mundo e falamos assim, galera, hoje é o dia da verdade. Hoje nós vamos descobrir o que nós fazemos, quem nós somos para vender direitinho esse negócio. E juntamos todo mundo, dev, juntamos o time comercial, o time de atendimento, a parte de customer service, enfim, todo mundo que tinha esse contato com o cliente. Tem alguém do dev aqui? O Nathaniel está aí? Está não. Mas teve dois casos legais, assim, a Maria, que ela estava na parte de prospecção de vendas e o Nathaniel que estava na parte de desenvolvimento. Depois que a gente teve a reunião toda, todo mundo assim, respirou tranquilo, que descobriram, pelo propósito que eles estavam trabalhando, que todo mundo estava trabalhando, o Nathaniel olhou assim para o time e falou, pô, cara, legal, eu não sabia o que vocês faziam aqui. Tinha seis meses que o Nathaniel estava trabalhando e desenvolvendo o produto. E a Maria, que trabalhava na parte de prospecção, falou assim, rapaz, todo mundo que chegava perto de mim e perguntava o que a gente fazia aqui dentro, eu ficava com medo. Eu saía de perto, eu nunca queria conversar com o povo porque eu não sabia explicar o que a gente fazia. Enfim, isso foi muito bacana, mostra todos os tropeços que a gente teve, ou seja, cara, dois anos e pouco de operação e sei lá o que a gente fazia ali dentro. Edgar, conta para a gente aí, após esse processo do Inovativa Brasil, a gente sabe que a eficiência fiscal tomou aí uma proporção nacional e ficou relacionada entre as cem melhores startups, né, para o mercado ficar de olho. Conta essa história para a gente aí. Legal, é uma vitrine do caramba esse Inovativa Brasil, ele é considerado o melhor programa de aceleração do país, né, então, para você ter uma base, o nosso pitch final, né, tudo é pitch, tudo é pitch, mas o nosso pitch final lá, ele foi para uma bancada de investidores e os caras que participam são, vou citar alguns exemplos, a Bossa Nova Investimentos, ela é a maior empresa de investimento hoje da América Latina, tinham olheiros do Bradesco, olheiros do Cubo, do Itaú, do Inovabra, cara, muita coisa legal, então, nós saímos de lá, obviamente, com o destaque nas mãos, a gente ficou meio que no radar desses caras e a gente começou a ser assediado no bom sentido para receber algumas propostas nesse sentido. Então, a gente participou logo na sequência do edital da Pequenas Empresas Grandes Negócios para receber um raio-x da empresa ali. Então, nós saímos logo após no Valor Econômico, Época Negócios, Pequenas Empresas Grandes Negócios, da Editora Globo como uma das 100 startups no Brasil para se investir. A primeira e única também da região norte a estar nesse ranking. Então, assim, obviamente, nós não temos uma cultura de inovação muito disseminada aqui no Estado, mas, cara, nós estamos brigando de igual para igual com os caras lá de baixo. Não muda nada. Nós não fechamos ainda com nenhum fundo, nenhuma negociação. As negociações mais avançadas estão com o pessoal da Bossa e estão com o pessoal do Bradesco, onde a gente vai tentar fazer uma casadinha aí, mas a gente precisa estar com o pé lá em São Paulo e a gente está se organizando, não para mudar a operação da empresa para lá. A gente pretende manter aqui o nosso QG ali em Giparaná, mas conseguir uns networks mais interessantes lá. Isso. Assim como a Dani, o Edgar também participou do desafio Like a Boys. O desafio Like a Boys é um programa que o Sebrae desenvolve várias etapas, selecionando startups para fazer os seus pitches num grande evento que acontece sempre em novembro que é o CASE, a maior conferência de startup da América Latina. E lá eles vão poder ter a oportunidade de apresentar para uma banca de investidores. O Edgar teve a oportunidade de participar com a gente no Startup SC Summit em Florianópolis. Quanto a tua experiência e o resultado lá? Primeiro, agradecer o Sebrae. Foi um convite para a gente participar depois desse processo de validação. E foi a última semifinal do Sebrae Like a Boys lá em Santa Catarina agora umas duas semanas atrás aí. E onde a gente participou também com a galera aí do Brasil e tivemos mais uma vez a grata satisfação de ter o nosso negócio validado como uma das finalistas para ir para o CASE lá em São Paulo em novembro que como o Rangel falou eu acho que é a mega vitrine de startups aí da América Latina. Então assim, isso tudo está funcionando para a gente a gente bate muito na questão do ego e cara nós somos igual a todo mundo não está mudando nada nós somos a mesma empresa com uma diferença nós temos um autoconhecimento muito grande porque cada evento desse que a gente passa valida mais e mais e mais a nossa proposta de valor e com isso o que a gente quer? Obviamente num futuro ser beneficiado financeiramente com um negócio desse mas o nosso propósito maior é gerar valor legítimos para o mercado onde a gente possa aproveitar essas validações e cara hoje as mais de 1.300 empresas que estão usando eficiência fiscal não só em Rondônia na região norte tem uns gatos pingados em São Paulo Goiás no Nordeste tem uns dois três estados e no Sul tem também de fato consiga não é pagar menos impostos é pagar o certo porque o cara na maioria das vezes não sabe o certo e paga muito a mais então se ele paga menos e ele paga errado o fisco pode vir em cima dele se ele paga mais o fisco também pode vir em cima dele então mais do que projeção o que a gente quer é um propósito o time como um todo os sócios todos tem uma mente um mindset muito alinhado nesse propósito que é uma visão de justiça fiscal no país maravilha Edgar e qual foi o papel do Sebrae a importância do Sebrae no seu processo desenvolvimento do seu negócio junto com o seu time conta aí pra galera nós estávamos em operação eu acho que já um ano e meio aí quando a gente descobriu esses projetos do Sebrae o pessoal da Nubo que está aqui as outras startups que estão aqui também cara se não estão junto recomendo demais virem junto nesse processo assim como a Dani falou nós não temos muita coisa em Rondônia né nós não temos até porque as coisas não são geradas aqui e nós não temos também muita coisa em São Paulo porque a maioria das coisas não são geradas lá só que as pessoas vêm de fora pra lá e tem uma galera há mais tempo batendo cabeça com isso o que eu quero dizer com isso o Sebrae ele foi fundamental pra conectar a nossa startup com esses caras que estão lançando tendência aí fora né às vezes a gente não tinha em Rondônia mas mandava pra lá e a própria campus é um evento é um exemplo disso né é uma iniciativa tem o suporte do Sebrae e eu acho que são iniciativas como essa que a gente precisa pra fazer network pra dar uma fritada no cérebro aí e fazer conexões relevantes pra gerar valores legítimos antes, 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 antes de desenvolver qualquer coisa né eu acho que a grande pegada é essa e a gente é muito grato e estamos juntos assim não para por aqui não né os anseios aí são muito maiores a gente numa numa viagem que a gente fez aí surgiu uma hashtag nossa uma brincadeira na verdade mas que agora se tornou um movimento que é hashtag do mato pro mundo toda publicação nossa tem hashtag do mato pro mundo e já que os caras falam que aqui tem mato que aqui tem isso tem aquilo que tem índio e isso é mato então é hashtag do mato pro mundo pra cima nós estamos só começando maravilha Dani deixa eu qual a dica que você deixaria pra aquele jovem que quer começar o negócio que quer empreender você que está em fase de ideação está aí junto com o Sebrae pivotou o seu negócio está com o time qual a dica que você deixaria aí pra galera que está pensando em começar um negócio de startup não desistam vai vai cair algumas vezes vai machucar um pouco tropeçar em algumas pedrinhas no caminho mas cada tropeço desse é é o que você vai olhar e vai ver poxa eu vou ter que desviar dessa daqui agora e aí vai aprendendo e é assim que a sua startup vai crescendo é uma das coisas que que o Edgar falou também muito legal é a questão da networking isso é extremamente importante pra você começar a sua empresa pra você continuar com a sua empresa pra você crescer com a sua empresa e vender a sua empresa no futuro a sua startup a networking é algo fundamental então cada evento que participar cada cada local que você tiver independente do público que esteja lá ou do se você conhece alguém ou não converse com as pessoas encontre as pessoas pegue contato troque ideias porque cada cada conversa que você tem cada conhecimento cada pessoa que você fala é um conhecimento a mais que você vai adquirindo e guardando na sua caixinha aqui dentro então isso é muito importante pra você conseguir desenvolver a sua empresa pra você tocar ela adiante e é isso não desistam maravilha Edgar aqui do lado da operação pessoal dali obrigado Edgar qual a dica que você deixaria você que está com o negócio em operação já passou por processo de aceleração já está dois anos aí no mercado qual a dica que você deixaria para a galera que está pensando em empreender bom eu acredito não tem jogo ganho e muito menos isso é fórmula de sucesso que eu vou falar aqui mas o que deu certo pra nós é esse tripé que eu falei no início são pessoas que complementares se você tiver beleza os três pilares na cabeça de uma pessoa só um gênio pô top legal mas não é o nosso caso então a gente precisou se complementar e eu eu tenho isso pra nós como fundamental fator crítico de sucesso sócios complementares onde um veio com a área técnica o outro veio com a área tecnológica e o outro veio com a área de gestão e dedicação em cima do negócio pegar uma fala do Rafael que estava trocando ideia mais cedo ali eu acho que é a questão de testar rápido pequeno testa pequeno deu certo expande acelera testou pequeno deu errado descarta ou seja otimizar o gasto de recursos basicamente obviamente a gente tem as ferramentas pra isso mas como diretriz é isso que nós estamos fazendo lá dentro confiar no taco da experiência do conhecimento do time fundador que são as pessoas que estão operando o negócio e essa questão de testar pequeno e pra massa cada vez mais legal pessoal a gente vai abrir pra perguntas mas antes disso ainda tem tempo ainda né tem qual que é o papel do Sebrae nesse processo né já desde 2015 a gente vem final de 2015 nós iniciamos um processo com o Metap Tatiana entendendo um pouco essa comunidade esse ecossistema de startup em 2016 realizamos algumas ações como Startup Day um bootcamp veio a Infopare e outras ações em 2017 já o primeiro SW Startup Weekend só Rondônia ainda não tinha recebido o Startup Weekend propusemos um projeto e hoje a gente está com um processo de pré-aceleração que vai começar a rodar a partir de setembro cinco eixos principais para trabalhar uma startup que é modelagem validação no mercado MVP produto mínimo inviável marketing finanças então para aqueles que quiserem participar desse programa de aceleração as inscrições estão abertas basta acessar sebrae.ro barra aceleração sem ser cedilha sem acento repetindo sebrae.ro barra aceleração acessa lá se inscreve é gratuito a partir de setembro a gente vai rodar esse ciclo de pré-aceleração já pensando aí estamos organizando também a missão para o case levaremos dez empreendedores mas já está aqui a eficiência fiscal já confirmada com a gente agora no final do mês de agosto vai ter a última edição do desafio Like a Boss no evento chamado CITS que vai acontecer em Uberlândia estamos levando uma outra startup daqui que é a terapia de bolso para participar da etapa lá também e o Sebrae está à disposição de vocês a gente está com o núcleo de inovação com a criação e com a inovação falando de startup em breve estaremos com o espaço de inovação que é o Sebrae Lab a partir do ano que vem então vamos abrir para a pergunta os nossos painelistas aqui lá no fundo aqui e aí tudo bom bom dia a todos a minha pergunta vai para os dois tá um falou de valor e outro falou da insistência na experiência do erro que eu acho fundamental para vocês mas nós quando estamos iniciando uma empresa nova que eu não digo que é uma empresa é uma ideia a gente pega aquela ideia e acha que ela é a melhor do mundo e que vai acontecer no ciclo de negócio de vocês vocês acham que a ideia de vocês é para sempre ou que a ideia de vocês precisa se basear no ciclo de negócio e o que é que eu quero voltar um pouco atrás é dizer que vocês querem vender a ideia de vocês depois que o problema for solucionado ou vocês querem usar o ciclo de negócio na evolução do negócio para a vida toda então como eu comecei recentemente o que a gente ouve bastante é isso você está desenvolvendo uma startup para quando ela tiver maior você vai vender ela só que eu não sei eu penso eu penso mais assim a gente começa a desenvolver startup desenvolve a ideia à medida que o mercado vai mudando à medida que que a cobrança do mercado vai sendo diferente da nossa ideia inicial a gente vai adaptando ela só que chega um momento que você olha e pensa poxa eu acho que essa ideia já está no se você receber uma proposta suficiente assim digamos para a sua ideia que você e a sua equipe entrem em um acordo sobre isso eu acho que que venda mas na verdade acho que é porque eu não sei muito bem não cheguei nesse momento ainda mas a gente tem essa ideia na cabeça de chegar em um período da sua startup e você vai vender ela eu acho que já é uma construção que tem por por exemplo o 99 Pop ele foi desenvolvido em Minas Gerais ele cresceu e foi vendido para a China então poxa é uma você pode desenvolver uma outra ideia a partir dali então se você vê que aquela sua ideia já foi que a sua startup já está num nível que dá para vender para outra pessoa olha e a pessoa ofereceu algo que você vê e ainda possa estar trabalhando junto com ela ou estar acompanhando eu acho que compensa mas vai tudo da equipe diálogo entre a equipe entre outros isso aí é um é muito obscuro antes de acontecer como a Dani falou e a gente tinha muito essa dúvida e fomos apresentados a esse processo como é que funciona isso existem as rodadas de investimento e dificilmente a venda ela acontece numa lapada só chegou um grupo chinês lá e chegou o governo não é tudo equity é participação no negócio então basicamente os caras entram como investidores e você vai perdendo o seu poder de operação dentro do negócio aos poucos você tem lá o pre-seed o seed o series A e o series B que são as rodadas de investimento e o ticket vai aumentando a cada rodada dessa e olha que interessante as empresas que entram investindo primeiro que é para financiar a operação elas basicamente colocam um ticket inicial ali vamos chutar aqui 500, 600 mil reais para te financiar 12 meses de operação ou seja são 12 meses de fluxo de caixa negativo aquele cara apostou do início ele vai te linkar com o cara para colocar depois 3, 4 milhões na tua ideia e ele quer tirar o dele da reta aí ele financia mais 12 meses de fluxo de caixa negativo aí vem series B esse cara sai de cena então a cada rodada você vai perdendo um pouquinho do teu percentual os sócios vão perdendo um pouquinho do teu percentual e os caras que investiram antes vão diminuindo o equity dele também no fim das contas o que a gente viu é que todo mundo está no negócio por dinheiro ninguém está brincando os caras querem é os unicórnios aí quer verdinha mesmo não tem não tem meio termo né é claro a gente tem todo um amor pelo negócio tivemos uma reunião muito triste em relação a isso que é uma possibilidade de acontecer mas fatal cara chega um momento que você cria um negócio é ou para ele ir para a bolsa é para um fundo comprar é para o chinês chegar e levar 50% dele os caras trocar o CEO né e é o que aconteceu por exemplo está acontecendo em empresas rondonienses a gente tem tu é de que cidade? Fortaleza Rovema tem em Jiparaná não tem? lá em Jiparaná nós temos o caso da Big Sal que é uma mega empresa originária da nossa cidade e que foi vendida parte dela para um fundo onde a negociação do fundo é falar assim meu amigo o CEO é meu entende? então vai muito de caso para caso não tem regra isso aí Daniele Digar parabéns pela apresentação parabéns para o Sebrae Digar eu sou de Jiparaná sou advogado minha pergunta é para você eficiência fiscal é o foco da sua empresa né eu sou advogado e há pouco tempo eu entrei na pessoa jurídica a mordida a chamada mordida do leão a questão fiscal é uma realidade muito dura para todos nós dizem que o governo é um sócio que ele só te tira dinheiro a eficiência fiscal que você oferece no seu trabalho é otimizar pagar o menos possível dentro da legalidade mas que seja certo certo me diga uma coisa pelo que eu vi a ideia só de olhar a ideia mesmo como leigo é brilhante você tem se fosse para fazer fila na sua porta de cliente estava lotado mas me diga uma coisa a tua estrutura da tua empresa dá para atender desde a grande empresa o grande empresário aquele que tem milhões de arrecadação e o pequeno como eu comecei há três meses legal daria para atender da tua plataforma e outra coisa pelo visto pelo visto eu comecei a pagar escritório escritório de contabilidade quando o cara me fez a proposta eu falei esse negócio está muito caro mas quando eu vi o trabalho do cara dois meses depois eu falei não é justo é justo pelo que eu vi desde a grande empresa que é óbvio que vai te pagar muito todas as pessoas jurídicas e pessoas físicas são teus clientes e até os próprios escritórios de contabilidade parece que são também fala sobre o seu cliente você tem como oferecer esse trabalho para o pequeno também porque a grande empresa tudo bem para o pequeno você pode oferecer esse trabalho boa pergunta isso foi um dos motivos de muita discussão dentro do negócio que é o pivotamento dos perfis de cliente a gente se posicionou ao longo do tempo em vários mercados vai para a indústria vai para o serviço vai para o varejo vai para não sei aonde e tal cara hoje a gente entende que o nosso negócio é para varejo é para varejo é para a empresa simples é para a empresa presumida é para a empresa lucro real ou seja a gente pega desde aquele pequenininho até o cara monstro a gente atende hoje aqui redes de 60 lojas na região norte na área de autopeças por exemplo que é talvez o maior faturamento que a gente tem na nossa carteira e atende até aquele cara que paga R$29,90 por mês entende? então é uma é uma questão assim até a parte qual que é o teu segmento? advogado mas atua na área de serviços serviços perfeito nós fomos criamos ultimamente a pessoa jurídica a OAB tem um programa de pessoa jurídica sociedade individual então tem a minha pessoa física porque a gente tem os movimentos na pessoa física e o movimento na pessoa jurídica para isso eu tenho que contratar contabilidade e eu pago por mês o escritório é aí que eu te digo quando o cara me faz a proposta eu falei é caro só que quando eu vi três meses depois o que o cara fazia eu falei é justo o que nós temos até como foco é o varejo mas também o contador que atende esse varejo a gente se enquadra como um grande parceiro ali dos profissionais a gente não tem a intenção de entrar na empresa para tirar nenhum sistema para tirar nenhum profissional e nenhum software nenhuma pessoa a ideia é cara estamos no meio vem cá software parceiro vem cá contador parceiro empresa estamos aqui para ajudar e a gente se posiciona no meio desses três atores aí é rápido é uma palavrinha para cada um é Edgar o Brasil tem 92 tipos de cobranças de impostos taxas contribuições e emolumentos o senhor sabiam disso 92 tipos de cobranças nesta área não há no planeta esquizofrenia fiscal maior do que essa não há por isso o Brasil não é o primeiro do ranking mundial de empreendedorismo o povo brasileiro é o número um do mundo mas o país não o banco mundial tem um ranking para isso 180 países participam desse ranking quando você pega o povo empreendedor e junta isso informações do tipo acesso a crédito burocracia carga tributária infraestrutura tempo de escolaridade qualificação de competências para o trabalho taxas de analfabetismo funcional inovação pesquisa ciência tecnologia junta tudo acesso ao mercado externo o Brasil é o número 125 do ranking se falar só em burocracia é o 176 se falar em carga tributária é o 172 mas em primeiro do ranking está a suécia a noruega o japão a suíça os estados unidos que não tem o maior volume de empreendedores do planeta como tem o povo brasileiro eles são desenvolvidos e por isso criam facilidades não eles são desenvolvidos porque criaram facilidades a quem a quem empreende porque é quem empreende que faz a riqueza brotar uma semente tem que ser plantada pelo empreendedor no campo totalmente invertidos então você entrou numa seara espetacular você está dando um remedinho para esquizofrenia para ver se ela não castiga tanto o empreendedor porque quando ele se lança no mercado que é o seu oceano ele bota o barquinho quando ele começa a remar vem uma âncora e faz agarra nele ele olha para trás é o município ele dá mais força vem outra âncora e pá é o estado e quando ele acha que começou a remar bem vem uma maior ainda que chama-se governo federal e crau e os três olham para ele e dizem assim vai meu filho vai você está muito fraco você está remando pouco vocês entenderam porque que existe o sebrae a nossa missão é acabar com isso mas quando parece que quando a gente começa eles começam a dizer vamos acabar com o sebrae nós vamos vencer isso mas nós vamos vencer porque o mundo mudou a globalização da economia acabou não há mais economia globalizada hoje nós temos o fenômeno da netificação da economia tudo é rede rede de empresas rede de investidores rede de consumidores rede de estados rede de instituições rede de empreendedores a economia agora funciona em rede e é por isso que os senhores estão aqui os senhores vão fazer parte dessa rede e já fazem talvez não tenham percebido seu trabalho vai longe até que acabem e façam uma reforma fiscal decente então você vai ficar velhinho porque isso depende da política Dani você é a minha esperança MyDoc vai extinguir os cartórios chega de cartório pra que pagar cartório pra dizer pra mim que a minha assinatura é minha acabem com isso MyDoc vai para o blockchain e quando você oferecer um documento autenticado por um cartório aqui do Brasil lá fora vão dizer não, não quero isso não manda manda pra mim pelo blockchain acabou acredita? o futuro é esse aí eu estou aqui só pra jogar a cara miola na cabeça de vocês mas pra dizer o seguinte de cada 100 brasileiros empregados trabalhadores com carteira assinada 90 e 2 são analfabetos funcionais ou seja não compreendem o que se quer dizer num texto de 5 linhas e não conseguem expressar o que pensam em 5 linhas e se os senhores acham isso grave eu vou trazer aqui uma frase de Alvin Toffler um escritor visionário americano que morreu em 1916 Tofflin disse assim o analfabeto do século 21 não é o que não sabe ler ou escrever o analfabeto do século 21 é quem não aprendeu a aprender desaprender e reaprender porque se você tinha que desaprender e reaprender uma vez por ano passou a ser uma vez a cada 6 meses uma vez por semana hoje é todos os dias quando você acorda há algo novo pra desaprender e reaprender é isso que fará você viver no século 21 e você só vai viver esse presente se a sua mente estiver no futuro que é o que esses jovens fazem obrigado senhoras e senhores Valdemar Camata muito obrigado cirúrgico 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 pessoal acho que deu né temos mais 5 minutinhos se tiver mais pergunta lá legal bacana grande jairo e foi o presente boa tarde eu gostaria de perguntar uma coisa uma vez na verdade eu conheci o Edgar num evento na verdade um curso do 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 Sebrae que é o empretec né eu queria saber primeiro se existe ainda o empretec se o Sebrae ainda promove isso e queria saber do Edgar daquela primeira experiência com o empretec o que que foi em que foi útil seria bom vocês até explicarem porque acho que muita gente não sabe o que é o empretec e como é que foi essa andada desde o empretec o que que ajudou né efetivamente pra pra vocês crescer e ter uma visão empreendedora legal legal bem o empretec existe sim tá na nossa programação ele é um programa que foi desenvolvido pela pela organização das nações unidas pela ONU é realizado em mais de 30 países aqui no Brasil quem executa o Sebrae é uma capacitação de 6 dias imersão onde trabalha basicamente comportamento empreendedor as 10 características de comportamento empreendedor estabelecimento de metas persistência cálculo de risco enfim a gente inclusive tá com uma programação aberta com o empretec aqui em Porto Velho agora para o mês de setembro salvo engano só procurar o Sebrae ou entrar em contato através do 0800 570 0800 você vai ter acesso a programação do empretec no estado e aí o empretec de fato é um programa muito transformador por trabalhar comportamento empreendedor acho que o Edgar pode dar o seu depoimento aí já que ele é empreteco o negócio chato do empretec é que todo mundo que faz quer que os outros façam também eu sou muito cético em relação a fórmula de sucesso fórmula milagrosa eu acho que isso não existe mas eu acredito numa união de fatores que você vai compondo ali uma bagagem de conhecimento ao longo da tua jornada que em um determinado momento dá um choque ali e aquilo começa a fazer sentido e o empretec ele foi uma dessas coisas na minha carreira sem dúvida nenhuma tive a oportunidade de fazer muito antes eu acho que ele trabalha comportamentos fundamentais que a gente usa todos os dias e lá no eficiência fiscal a gente tem uma uma dádiva todos os sócios são empretecos isso foi uma uma surpresa depois mas todos são empretecos então o que significa dizer é todo mundo meio louco meio faca na caveira é só pra vocês terem uma noção é um curso que você tem que esquecer da sua vida é um seminário na verdade pra quem já fez sabe você esquece da sua vida uma semana você fica lá de manhã de tarde e ele não te obriga a ficar de noite mas você tem que dedicar de noite de madrugada pra dar tempo é aquele que de vez quando sai uns loucos vendendo negócio na rua sabe ah tô fazendo curso sebrae vendendo às vezes um amigo parece te vendendo um negócio lá é aquilo então a essência do curso é criar um negócio não precisa ser de cunho tecnológico até porque não tem esse tempo é varejão mesmo mas ir pro mercado vender vai pra feira e tal enfim fundamental eu diria assim que com certeza é uma das coisas que se me coubesse passar um checklist do que mais foi influente na minha vida em termos de conhecimento e comportamento empreendedor o Impretec estaria ali se não no primeiro item da lista 1,2 ainda temos tempo? não? pô, legal pessoal, muito obrigado senhoras e senhores Daniel Bezerra Edgar Kays nós somos o Sebrae estamos à disposição de vocês o Sebrae Onboard o Sebrae Onboard o Sebrae Onboard o Sebrae Onboard